Pessoal, boa noite, beleza? Eu vou fazer uma introdução rápida a esse poema Porque assim, quem acompanha o canal mais assiduamente Deve ter visto que a gente colocou três poemas hoje De um poeta chamado Daniel Faria Que é um poeta que Quem me apresentou ele foi o Ângelo Monteiro E é um poeta extraordinário Essa introdução na verdade é mais uma exortação Para que os que gostam de poesia procurem-no Porque ele tem um talento muito grande E em Portugal ele é relativamente conhecido Mas aqui no Brasil Pouquíssimas pessoas conhecem E ele tem uma história muito interessante Que ele morreu com 28 anos Prestes a entrar para um mosteiro Ele estava indo no caminho Na verdade a morte até é meio curiosa E aí bateu a cabeça numa pedra e morreu E as pessoas que conheceram Dizem que ele Tinha uma sabedoria Um conhecimento fora do comum Que era um sujeito de uma vida interior Muito profunda E dá para perceber isso nos poemas dele Ele lembra bastante o Herberto Helder Que é uma voz muito singular Que é um sujeito genial na poesia Mas o Herberto Helder tem uma coisa Um pouco mais violenta E creio que até mais irregular também Que o Daniel Faria Apesar de ser genial O Herberto Helder O Daniel Faria É um pouco mais regular E também é Os versos dele tem uma doçura Uma delicadeza muito grande Mesmo tratando de temas Muitas vezes abissais Mesmo com alguns versos abissais Paira um certo tom de acolhimento Na poesia dele Então enfim É um poeta extraordinário Procurem E aí eu fiquei tão espantado Com a qualidade desse poeta Que Mas posteriormente Eu ainda estou o conhecendo Posso até falar mais coisa dele Mas a gente vai divulgar bastante ele Já lemos entrevistas dele Aqui eu e a Clara Então daqui para frente Vamos divulgá-lo bastante E eu fiquei tão animado Com o talento dele Que eu fiz também um poema Em homenagem a ele Que é o poema que se segue aí Tá certo? Teu silêncio tem tom de tocha Acesa sob o olhar de Cristo Contra um jardim caído Imerso em treva Teu silêncio tem pétalas no sangue E a paterna sombra De uma seringueira pura Cuja copa ultrapassa As constelações Teu silêncio traz a aragem Dos mosteiros ao crepúsculo Teu silêncio prova rudes Meus ouvidos Para o vazio dos túmulos Reabertos nos umbrais do mar Meu silêncio de sítio Mal situado Quase toda carne Pouco sangue Meu silêncio sensístole Diástole do coração secreto Teu silêncio ensina brutos Os meus cantos Mas nunca humilha Pois tendo incenso o rumo E da partilho o ardor Dizem que morreste quase monge Eu creio que monge tu já eras Creio que ouvias o sol Quando ele era o único sino E antes disso E mais do que isso Creio que ouvias o espaço Gêmeo ao tempo Nascendo doloridos Turvadores E antes disso E mais do que isso Creio que ouvias o branco Antes do antes Eu creio que a tua musa Era a trindade Música 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 Amém.